Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, beleza galera? Mais um vídeo aqui Pessoal, tô aqui com Ford Fiesta aí pessoal Ford Fiesta, motor Endura Serve aí também pro Ford Ka Desse mesmo ano também aí que uso motor Endura Pessoal, o que acontece? Esse carro aqui Você liga ele Na lenta Ele fica normal Só que quando você vai acelerar Ele não aceita aceleração Ele começa Ficar aclapidório Às vezes você acelerando devagarzinho Ele dá continuidade na aceleração Mas quando você vai sair, ele morre E aí pessoal, o que acontece? Ele começa a estourar Daqueles pipoco Fica fraco aí E você vai acelerar Na maioria das vezes o carro morre Nesse caso aqui pessoal O problema tá aqui Essa mangueira que pega daqui Que vai pros bicos lá De combustível aqui Essa mangueira que sai da bomba Ela tá rachada lá Rachou aqui E você dá Funciona o carro na lenta Ele funciona bem Mas quando você dá Ali no acelerador Que precisa de pressão ali na linha de combustível Não tem Que escapa por aqui Então se tiver passando por isso aí Carro fraco aí Morrendo aí de vez em quando Ou até mesmo você vai ligar ele E não liga mais No caso Liga mais às vezes E não acelera Dando estourar aí Dá atenção aí pra Bomba de combustível aí Beleza pessoal? Gostou do vídeo aí? Dê o like aí Se inscreva no canal E tamo junto pessoal Valeu!